Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende, o Azulejista. Pessoal, temos uma grande novidade para vocês. A partir desse mês, o Azulejista também terá um canal no YouTube. Então, para você que já segue a gente no blog e nas redes sociais, agora você também vai ter um canal no YouTube para receber dicas e informações da arquitetura e construção civil. Pessoal, estamos preparando muita coisa legal para vocês. Então, faça o seguinte, entra no nosso canal, o Azulejista no YouTube e se inscreve. A partir desse mês, muito vídeo bacana para vocês, ok? Um abraço e não se esqueça, se inscrevam no nosso canal, ok?